Fala aí galera, beleza? Pessoal Vamos bater um papo aqui hoje Falar sobre Teneré Por que que Por que eu escolhi a Teneré Pra ser minha moto de De viagem Bom pessoal Vamos começar aqui com Alguns pontos, né Depois de pesquisar Muito, na verdade Foram alguns anos, eu tinha a intenção De, depois da primeira Viagem que eu fiz com a CG Com a 150 A viagem mais longa, né Eu, cara, já queria Muito Uma moto maior E Dentro desse valor Entre 14 e 18 mil Comecei a Estudar Casos Depois eu falo quais são as motos que Todas as motos que chegaram a passar Pela minha Pela minha cabeça Mas Pra chegar a adquirir Mas hoje vamos falar aqui Por que que eu adquiri a Teneré Diretamente ao ponto aqui Bom A Teneré Eu cheguei a conclusão De que era uma moto Muito confiável Mecânica Simples, né De Qualquer lugar que eu fosse É Eu teria uma facilidade Muito grande De De manutenção, né Querendo ou não Por mais Pra muita gente achar a moto Grande E tal Mas é uma Mecânica muito simples É uma moto de mecânica Simples É um motor Já muito Já consagrado aí No No mercado brasileiro Um Motor muito robusto Extremamente confiável É E assim Comecei a pesquisar Alguns canais Pra Pra saber ali A Como seria, né A minha experiência Com a moto Então Eu acabei encontrando O canal do tio Chico Ali Chico Sepúlveda Canal Extremamente Honesto E Preciso No que você Sem contar Da experiência dele, né Que ele tem Um Motos E tudo isso, galera Comecei a ver Aí acabei achando O canal do Diego CM É Acabou sendo Um Ali também Ele fazia o mesmo Trajeto que eu Então Fazer a viagem Por exemplo Pra 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 minha cidade Lá onde eu Onde eu cresci E tal Ele fazia o mesmo trajeto Basicamente Parava um pouco antes Mas era a mesma Distância E eu tinha a intenção De andar ali Com minha esposa E tal Com a moto carregada E ele Era o teste Ali Certo, né Pra Pra isso O canal do Diego CM Foi muito importante Pra Também Pra Pro fechamento Da Bater o martelo Mas Quando eu fui ver ali Os Preços Das motos Que eu queria Uma Blue Flex Que era o último modelo Eu me deparei Com preços Um pouco Mais altos Isso que Nem esperava Que Estaria Hoje Esse preço Bom Então E aí Galera Eu comecei a ver Também Falei Poxa Eu vou Com a moto Aí Bem Bem equipada E tudo Eu estaria Gastando Quase 20 mil Né Com Com todos os acessórios E tudo Por que não Pegar uma 600 Né Aí Então Entrou Na lista Aí Duas motos Que eu Que eu Gosto Pra caramba Gosto do Porsche São motos Boas Muito Boas Também De mecânica Relativamente Simples É Já é uma 600 Né Não é manutenção barata Mas é uma manutenção Um pouco mais simples Não é uma F800 Que já tem muita eletrônica Embarcada E tudo Aí galera Entrou na minha cabeça Teneré 660 E V-Strom Do 650 Cheguei a cogitar Mil V-Strom Mil É Todas as duas V-Strom É Seria ali O primeiro modelo Né Mais acessível Estava girando ali Na casa de 20 mil Mas aí entrou Eu descartei a mil Pelo É uma moto Não muito eficiente E a V-Strom 650 É Atenderia Perfeitamente Aí eu fui Passei a Analisar as motos Dentro da minha Realidade É lógico Passei a analisar as motos Dentro da minha Realidade É Manutenção Tudo Tudo Seguro Ter a moto Quanto me sairia Por mês Seguro Tudo Tudo galera E aí Eu fiz uma planilha Não foi nada assim Pesquisado Mais ou menos Tá Porque já Como já vinha anos Fazendo uma pesquisa Sobre Sobre a moto Eu fiz uma planilha Com preço De Das principais peças Preço de manutenção Seguro Tudo 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 que você puder imaginar Eu coloquei na ponta Do Do lápis ali E aí Eu cheguei A conclusão Que Já conhecia O motor Mas não tinha andado Ainda no Ateneré Na época Mas sabia Que o motor Apesar de ser um motor 250 Tinha um torque Razoável 21 cavalos Um torque Bom Para Ir atender Dentro ali Das expectativas Então Eu descartei As 600 A tenera 660 E a Vestrom Porque Iria ficar Um custo Extremamente alto E eu não teria Tempo Para Curtir a moto O suficiente Que era o caso Assim Eu iria viajar Uma vez por ano Em torno De 15 dias Não seria nada Nenhuma viagem De 15 mil quilômetros Não era nada disso Era Eram viagens Mais curtas De máximo 5 mil Então A tenera Seria muito Eficiente Como foi Então O que eu Optei Depois de fazer Todas essas contas E tal Pegar uma tenera 250 E que me surpreendeu Demais Na economia Muito Cara Fiquei Assim Realmente Muito Surpreso Por ter Adquirido Ali a Blue Flex O que eu Não gostei Muito Nela Da Blue Flex Em relação A O primeiro Modelo Foi só O painel O painel Com contagiros Analógico Para mim Eu que ainda Sou Da Meio das Antigas Eu prefiro O painel Analógico É mais bonito Tem um visual Mais agradável Mas é um painel Eficiente Pela proposta Pelo tipo de moto Não é nada Tão assim Inovador Não tem muita coisa Então não dá para esperar É uma moto popular Não vai esperar Qualidade absurda Com comandos Cara Não tem Depois que adquiri O Prezi O Ilney O diário do Prezi Ele fez um review Da moto Cara Que Assim Se você tem alguma dúvida Vai lá Ele fez um Ele retirou a moto Zero quilômetro É Então ele fez um review Extremamente completo Se não me engano São seis vídeos Só para você ter ideia Do Ele fala Dos pontos positivos Dos pontos negativos Mas assim Foi Foi uma experiência Muito interessante Agora esperar As coisas se normalizarem Para Para poder adquirir Agora qual a próxima moto Para Para Viajar Eu não sei se ainda Ano que vem Acho que Desnecessário Ter duas motos Agora Agora ter paciência Agora Só queria falar Para vocês O porquê De ter adquirido A Teneré Foi basicamente Isso Foram Questões Econômicas Mesmo Porque Por vontade Era Seiscentas Seiscentos 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 Era uma Uma super vontade Mas Por questões Econômicas Muita gente Falou Poxa Que o preço É muito próximo E tal Era muito próximo Agora As motos Subiram demais Mas Assim galera Você tem que olhar O seguinte Que Talvez Se você adquira Um determinado Veículo Superior Porque o preço De aquisição Esteja mais Atrativo Só que Cara Você tem que entender Que O problema De tudo isso É Manutenção Você Ter a moto O que ela Te custa Mensalmente Por quilômetro Rodado Tem que ser Muito bem avaliado Para você Não se frustrar E tem que ser Algo que você Curta Curta Você possa Curtir a moto Sair Essa economia Que eu tive Entre as motos Me rendeu Vários passeios Então assim Com dinheiro Como é mais limitado Para Simples mortais De salário Mais baixo Então ficava Complicado Se eu Comprometesse Mais o meu salário O que eu teria Que fazer Teria que andar Menos Eu teria Uma moto Que consome mais Que tem Manutenção mais alta Seguro mais alto IPVA mais alto Aí o que ia acontecer Eu teria que andar menos Aí eu achei Ainda que Eu curti pouco A Teneré Sabe Aí minha esposa Curtimos muito Pouco a moto Por falta de tempo Mesmo Outros passeios Que a gente queria Ter feito A gente não conseguiu E tal Mas assim Galera E agora também Menos ainda Com pandemia Ano passado Eu tinha saído Uma vez Com a moto Que eu cheguei De janeiro De férias E nós fomos Fazer um passeio Em junho Que estava tudo Fechado Em 2020 E aí em junho Saímos uma vez Fizemos um passeio Com a moto Então assim A moto estava lá Parada A moto estava parada Galera Então assim Dinheiro parado Dinheiro parado Na pandemia Não vira Então Opção mais viável Opção mais viável Que eu encontrei Foi Vender a moto Vender a moto Pessoal O vídeo hoje Falei demais Olha Um grande abraço Para vocês Não deixem De deixar seu like Deixar seu comentário Será que moto Que eu vou adquirir Será uma trail Será uma Uma street Aí Quem sabe Uma custom Que eu sou apaixonado Por custom Cenas Dos próximos meses A gente espera Que Tudo se normalize Aí A gente possa Voltar A curtir Nossos passeios Beleza Pessoal Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus E até breve